Blog Dalva de Oliveira, a rainha da voz Deixavas-me em casa, me trocando pela orgia Faltando sempre com a tua companhia Lembro-te agora, que não é só casa e comida Que prende por toda a vida o coração de uma mulher As joias que me davas não tinham nenhum valor Se o mais caro me negavas que era todo o teu amor Mas se existe ainda quem queira me condenar Que venha logo a primeira pedra me atirar Errei sim, errei sim, manchei o teu nome Mas, foste tu mesmo culpado Deixavas-me em casa, me trocando pela orgia Faltando sempre com a tua companhia Lembro-te agora, que não é só casa e comida Que prende por toda a vida o coração de uma mulher As joias que me davas não tinham nenhum valor Se o mais caro me negavas que era todo o teu amor Mas se existe ainda quem queira me condenar Que venha logo a primeira pedra me atirar Blog Dalva de Oliveira A rainha da voz